Música José Carlos Malato tornou-se mais explícito sobre a relação com o amigo especial, João Caçador. Saiba o que se passou. Sugestão de receita para o jantar de hoje, Malato a Caçador. Ei, escreveu José Carlos Malato como descrição de uma fotografia partilhada. O comunicador surge ao lado do amigo especial, João Caçador. Na caixa de comentários, a cantora e amiga do apresentador, Inê Santos, deixou uma mensagem que voltou a lançar suspeitas sobre um possível namoro de Malato com o fadista. José Carlos Malato está no teu olhar. Adoro ver-te a ser fã da vida, referiu o artista. A resposta não tardou. Obrigado querida. Sei que também desfrutas muito da vida. Nunca é tarde. Beijinho, afirmou o rosto de a minha mãe cozinha melhor que a tua, na RTP. Há quando da viagem de José Carlos Malato a Kiev, para fazer os comentários na Eurovisão, João Caçador também deixou uma mensagem suspeita. Numa fotografia onde o apresentador da RTP surge ao lado de Salvador Sobral, o fadista escreveu o quanto se sentia orgulhoso. Acordar e rebentar de orgulho, escreveu. Estas novas suspeitas, sobre a possível relação entre ambos, surgem após Malato afirmar que estava apaixonado. Embora não confirme o namoro, são diversas as imagens em que os amigos especiais surgem lado a lado. Fotos, BR Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.